Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Bom, se você me segue aqui há mais tempo, ou se você me segue nas redes sociais, você sabe que eu fiz designer de moda na Imbi Morumbi. E lá na Imbi Morumbi, o foco total deles é na sustentabilidade e no social. Então, todos os meus projetos, eles foram inclusivos. Eles, de alguma forma, impactavam na vida do usuário. E eu vou falar hoje um pouquinho pra vocês sobre esse universo da moda tão pouco explorado e que muita gente nem ao menos conhece. Vamos lá, então? Moda inclusiva. Ela exclui ou inclui? O impacto que isso tem na vida das pessoas é gigantesco. Mas, infelizmente, muita gente não pensa nesse usuário. Quando nós paramos pra pensar em moda, a gente jamais, ou em grande maioria, vai pensar naquele usuário que a gente chama do usuário invisível, que ele tá perdido no meio da multidão. Ele é uma pequena minoria, mesmo ele sendo uma maioria em alguns nichos. Durante todo o percurso da minha faculdade, a gente abordou alguns temas. Entre eles, alguns eu mostrei pra vocês. O meu TCC, ele foi inteiramente feito pensando nas mulheres com algum tipo de deficiência, né? Com algum tipo de... Com algum tipo de deficiência motora. Então, a gente pensou nas cadeirantes, a princípio, o nosso objetivo era que essas mulheres se sentissem livres, que elas se sentissem confortáveis, que elas conseguissem usar as roupas sem precisar de ajuda de alguém, né? Da mãe, do pai, do irmão ou do mesmo... do marido. Durante toda a nossa pesquisa, houveram muitas mudanças de pensamento, porque nós não éramos, né? O nicho. Então, é muito difícil a gente pensar fora da nossa caixinha. Quando a gente acaba pensando nesse tipo de usuário, o que a gente encontra são coisas ortopédicas. São peças ortopédicas, peças simples, né? Peça branca, peça bege, peça que não tem sensualidade. E depois de uma vasta entrevista com muitas mulheres, nós descobrimos que o que elas queriam era a sensualidade. Era o vermelho, era o preto, era a renda. E mesmo assim, é com todas as funcionalidades que elas conseguissem tirar e colocar sozinhas. Porque imagina, gente, eu tô dando um exemplo, claro, dentro de diversos, mas imagina uma mulher amputada ou cadeirante conseguir vestir um sutiã sozinha. Nós, mulheres, sabemos que até a gente, né? Tem alguma certa dificuldade, às vezes, na hora de colocar. Eu, como uma ex-gestante aí, né? Quando eu tava grávida do Matheus, pra colocar calcinha, né? Esse tipo de preocupação que, às vezes, o mercado não pensa. E não só nesses casos. Durante a minha faculdade, eu fiz pra acondoplasia, né? Que são os anões, as anões. Fiz também pra ciclistas, pra mães solteiras, né? Ou mães que carregam o seu filho o dia inteiro, que vão trabalhar, que precisa levar na creche, que precisa depois pegar na creche e daí vai no supermercado. Tudo isso com a criança no colo. Então, a gente pensou nessa roupa mais confortável, que acoplasse a criança, que trouxesse sustentabilidade pro corpo da mãe, pra que não entortasse a coluna da mãe. Então, tudo isso foi muito bem pensado. E é isso que inclui, né? Mas o tema hoje não é só pensar nisso. Não é só a gente parar na hora de confeccionar uma... Na verdade, não é um tema, né? É um bate-papo mais mesmo. Mas não só na hora de que nós, criadores, nós, estilistas, na hora que a gente for criar, a gente escolha esse público-alvo. Mas que a gente escolha incluir esse público-alvo. Então, pensar numa massa mesmo. Pensar em todos. Ah, a mulher com a condoplasia pode usar, mas a mulher sem a condoplasia também pode usar. Um exemplo. Isso é incluir. Porque quando a gente pensa em moda inclusiva, na sua grande maioria, ela acaba excluindo. Porque, pensa só. Quando a gente vai numa fast fashion, a gente tem ali diversos departamentos. E cada departamento tem um nicho, cada departamento tem um style. E aí, puh, do nada tem um gestantes. Isso inclui? Ou isso exclui? Isso exclui. Porque a roupa da gestante, ela tinha que estar dentro de todos os outros nichos. Ela não tinha que estar ali, privada naquele momento ali. Naquela parte, por exemplo. Então, o mercado ainda não entendeu o que é a moda inclusiva. Eu acredito. Em grande massa. Eu não sei dizer se não é preocupante para o mercado. Se o mercado... Se não é um público... Que o mercado tende a se preocupar. Porque é um público que não gasta. Mas é um público que quer gastar. É um público que quer comprar. Que quer consumir. Quando nós fizemos o nosso projeto sobre os anões, né? É uma forma muito errada de se falar. Não, mas eu sei que se eu não falar dessa forma, muita gente não vai entender. Então, me desculpa. Quando a gente fez pensando nesse público, nós entendemos um mundo totalmente paralelo ao nosso. A gente começou a pensar em pequenos detalhes que, cara, nunca se passaram pela minha cabeça. E eu comecei a pensar o quão é difícil para eles. Pensa nos pequenos detalhes, assim. Desde se locomover. Desde alcançar uma pia. Pequenos detalhes, assim. A gente foi pensando. E, cara, como a vida, como a sociedade, como o dia a dia se tornava muito mais complicado para algumas pessoas. Nesse caso, o nosso estudo foi voltado para a condoplasia. Mas o quanto tudo era difícil para essas pessoas. E o quanto nós, designers, ou nós, estilistas, nunca paramos para pensar nisso, né? Estou falando na grande maioria, tá, gente? Não na minoria. Então, é isso. Acho que modo inclusivo é isso. A gente pensar fora da caixinha. A gente pensar naquele usuário que ainda não tem nicho para ele. Que ainda não tem um mercado. É um mercado crescente. É um mercado que está crescendo. É um público que é pagante, sim. É um público que está procurando, sim, o produto certo. No nosso TCC de Lugiria, a gente foi numa escola de dança. E entrevistamos diversas mulheres. E todas elas tinham interesse no nosso produto. Então, assim, é um produto que o mercado só não tem porque eles não querem. E depois, na hora de confeccionar, a gente entendeu porque eles não querem. É porque o mercado está tão acostumado a produzir a mesma coisa, da mesma forma, que quando uma confecção pega um projeto totalmente modificado, totalmente diferente do que já tem no mercado, eles não querem porque é muito difícil. Você vai tirar toda a confecção de ordem, né, para fazer isso. Então, eu entendo hoje o porquê deles não se empenharem tanto em produzir esse tipo de produto específico. E hoje, tipo assim, eu consigo entender que o nosso produto de lingerie para cadeirantes foi muito inclusivo. Porque eu, como uma mãe, né, as lingeries para mim eram super fáceis. Porque o meu dia a dia é muito corrido. Eu abaixo, levanto, pego a criança, pego a mamadeira, pego não sei o que. Então, tudo aquilo, vestir aquilo de forma mais simples, para mim também foi muito mais prático. Assim como para elas era muito mais prático. E elas não precisavam da ajuda de outras pessoas para fazer. Fora o conforto, o conforto do tecido, que foi pensado nesse corpo. Então, quando a gente faz algo inclusivo, a gente tem que pesquisar e entender muito bem o corpo que a gente está incluindo. Então, a gente pesquisou tecido que não assasse. A gente pesquisou formas de fechar. A gente pesquisou toda a estrutura corporal, né, o shape. Porque o shape muda. E o nosso tema foi bem, assim, complicado. Porque eram diversos shapes diferentes. Ao contrário da condoplasia. Que tem um corpo meio padronagem. Que tem uma padronagem, né. Que tem uma modelagem pré-definida. O cadeirante não. O cadeirante de cada corpo é de um jeito. Então, tudo isso foi pensado. Tudo isso foi estudado. E isso que é incluir, né. A gente estudar e incluir dentro das nossas coleções. É uma era de inclusão. É uma era de empatia. A gente precisa se preocupar com o próximo. Seja um estilista com diferencial. Eu sei que tem muito estilista no mercado. E quando vocês falam comigo. Ai, Tati, não sei se eu vou fazer moda. Porque é um mercado muito concorrido. É um mercado que tem muita gente. É um mercado muito fechado. Mas se você quiser se destacar. Você precisa resolver um problema. Você precisa ser diferente de todos eles. Você precisa pegar um problema. E resolver. É isso que você precisa fazer. Porque é isso que ninguém faz. Todo mundo está ali andando no mesmo caminho. E fazendo a mesma coisa. E só adaptando. E aí a gente pega as marcas grandes. Os desfiles. Pega as tendências de lá. Adapta para o nosso mercado. E isso é fazer moda? Não. Isso não é fazer moda. Fazer moda é muito mais do que isso. Inclusive, eu sempre falo. Para quem me fala. Ai, Tati. Mas meu pai falou que fazer moda é costurar vestido de festa. Não. Não é só isso. Também é isso. E não quer dizer que isso seja ruim. Mas moda é muito mais. Além de ser obrigatório se vestir. Se vestir não é... Não é permitido andar pelado na rua, gente. Então, além de ser obrigatório. Você ajuda. A moda ajuda em vários quesitos. Como área teixo. Onde são desenvolvidos tecidos que amenizam a dor de queimadura. A área inclusiva. Onde pessoas com alguma deficiência vão ser beneficiadas por algum conforto que o tecido traga. Ou alguma forma de vestir que seja mais fácil. Então, a moda é quase uma engenharia mesmo. A gente pensa e repensa e pensa de novo. E tenta sempre adaptar e melhorar a vestuária para alguns tipos de corpo. A moda não é só o glamour, o desfile, o conceito e a passarela da França. Não. Não é só isso, gente. Existe um universo fora disso. Tá bom? Então, é isso. Eu nem fiz roteiro, na real. Eu só vim falar aqui um pouquinho com vocês. Se vocês gostarem mais desse assunto. Se vocês quiserem mais desse assunto por aqui. Se vocês acharem que eu deixei de falar alguma coisa. Ou que eu falei alguma coisa errada. Me deixa aqui nos comentários. A gente tá aqui pra conversar. Não é pra brigar. Eu quero sempre trazer conteúdo novos pra vocês. E esse bate-papo mais conversando mesmo. Pra que a gente esteja sempre aí aprendendo coisas novas. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.